Os 22 profissionais que fizeram o primeiro módulo do curso de mediação escolar vão começar agora estágio supervisionado em escolas estaduais da capital. Esta semana, o promotor de justiça Miguel Eslessarenco Jr. esteve percorrendo as unidades para sensibilizar os professores sobre a importância da mediação. Agora é a operacionalização do curso de mediação escolar e a sua aplicação dentro das unidades escolares. Foram seis as unidades escolhidas em razão de serem as unidades mais críticas com maiores índices de violência. E pretendemos apresentar um resultado prático, uma diminuição desses índices de violência no menor espaço de tempo possível. A mediação veio para auxiliar os professores como um instrumento de pacificação dentro das unidades e acreditamos que esse projeto trará bons resultados no mais curto espaço de tempo possível. Seis escolas estaduais foram selecionadas com o curso. São elas, Pascoal Ramos, Francisco Alexandre Ferreira Mendes, Leu Vesgildo de Melo, Deputado Emanuel Pinheiro, Tancredo de Almeida Neves e André Avelino Ribeiro. Na escola Leu Vesgildo de Melo, somente nos meses de fevereiro a abril deste ano, foram registradas 204 ocorrências de indisciplina no período matutino e mais 150 no vespertino, entre elas a violência verbal e física, desrespeito ao colega e aos servidores e casos de fuga. A mediação escolar, ela permite com que a escola trabalhe de forma efetiva as causas para aquele comportamento que não é um comportamento esperado. Trabalhando as causas, as razões, talvez a gente encontre uma solução muito mais eficiente, proveitosa para toda a escola, não violenta, porque permite que esse aluno explique para nós, ou seja, ele tem a voz, ele fale, ele que vai ser o protagonista, ou dependendo do número de alunos, eles serão os protagonistas da própria solução do problema. A iniciativa é fruto de parceria entre o Ministério Público, Poder Judiciário Estadual e a Secretaria de Estado de Educação.